A Amazônia é um mundo multietnico, multicultural e multireligioso. A comunicação e, por conseguinte, a evangelização requer encontros e convivências que favoreçam o diálogo. O contrário do diálogo é a falta de escuta e a imposição, que impedem de nos encontrarmos, de comunicarmos e, portanto, de convivermos. Jesus foi um homem de diálogo e de encontro. Assim o vemos com a Samaritana, junto ao poço onde ela procurava saciar a sua sede. Logo que terminou seu diálogo com Jesus, a Samaritana regressou ao seu povo. Tornou-se missionária e muitos samaritanos acreditaram em Jesus devido às palavras da mulher. Ela foi capaz de dialogar e amar mais além da particularidade de sua herança religiosa samaritana. Assim, a evangelização se realiza na vida comum de Samaria, na Amazônia, no mundo inteiro. O diálogo é uma comunicação jubilosa entre aqueles que se amam. A partir de sua encarnação, o encontro com Jesus Cristo se realizou sempre no horizonte de um diálogo cordial, histórico e escatológico. O diálogo procura o intercâmbio, o consenso e a comunicação, os acordos e as alianças. Mas sem perder de vista a questão fundamental, ou seja, a preocupação por uma sociedade justa, capaz de memória e sem exclusões. Por isso, o diálogo tem sempre uma opção preferencial pelos pobres, marginalizados e excluídos. As causas da justiça e da alteridade são causas do reino de Deus. Não defendemos um projeto de poucos para poucos, nem de uma minoria esclarecida. No diálogo, estabelecemos um acordo para viver juntos de um pacto social e cultural. Em virtude deste pacto, a Amazônia representa um paradigma, uma esperança para o mundo. O diálogo é um método que se deve aplicar sempre para favorecer o bem viver de todos. As principais questões da humanidade que sobressaem na Amazônia não encontrarão soluções através da violência nem da imposição, mas sim mediante o diálogo e a comunicação. E os principais interlocutores e protagonistas do diálogo são os povos da Amazônia. De maneira especial, os pobres e quantos são culturalmente diferentes. Eles nos confrontam com a memória do passado e com as feridas causadas durante longos períodos de colonização. Por isso que o Papa Francisco pediu humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada Conquista da América. Neste passado, às vezes a Igreja foi cúmplice dos colonizadores, sufocando a voz profética do Evangelho. Muitos dos obstáculos a uma evangelização dialógica e aberta à alteridade cultural têm um cunho histórico e se escondem por detrás de certas doutrinas petrificadas. O diálogo é um processo de aprendizagem facilitado pela abertura à trascendência e impedido pelas ideologias. Existe um amplo e necessário campo de diálogo entre as espiritualidades, as crenças e religiões amazônicas, que exige uma abordagem cordial das diferentes culturas. O respeito por este espaço não significa relativizar as próprias convicções, mas sim reconhecer outros caminhos que procuram desvendar o mistério insondável de Deus. A abertura não sincera ao outro, assim como uma atitude corporativista, que reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo, são destruidoras deste mesmo credo. Assim o explicou Jesus ao doutor da lei na parábola do bom samaritano, o amor vivido em qualquer religião agrada a Deus. Através de um intercâmbio de dons, o Espírito pode conduzir-nos cada vez mais para a verdade e o bem. Um diálogo a favor da vida. Está a serviço do futuro do planeta, da transformação de mentalidades estreitas, da conversão de corações endurecidos e da partilha de verdades com a humanidade inteira. Poderíamos dizer que o diálogo é pentecostal, como o é o nascimento da Igreja, que caminha em busca de uma identidade rumo à unidade no Espírito Santo. Descobrimos nossa identidade a partir do encontro com o outro, a partir das diferenças e coincidências que nos mostram a impenetrabilidade da realidade. Muitas vezes, a disposição na dialogar encontra resistências, os interesses econômicos e um paradigma tecnocrático repelem todas as tentativas de mudança. Seus partidários estão dispostos a impor-se com a força, transgredindo os direitos fundamentais das populações no território e as normas para a sustentabilidade e a preservação da Amazônia. Em tais casos, as possibilidades de diálogo e de encontro são muito reduzidas, até desaparecer em determinadas situações. E aí a pergunta é como reagir diante disto. Por um lado, será necessário indignar-se, não de modo violento, mas sim de maneira firme e profética, e, em seguida, procurar acordos, entabular um diálogo possível e nunca permanecer indiferente perante as injustiças da região ou do mundo. Uma igreja profética é aquela que ouve os gritos e cantos de dor e de júbilo. O cântico revela as situações dos povos, ao mesmo tempo que inspira e intui possibilidades de solução e transformação. Existem povos que cantam sua história e também seu presente para que quantos ouvem estes cânticos possam vislumbrar, perfilar seu futuro. Em síntese, uma igreja profética na Amazônia é aquela que dialoga, que sabe procurar acordos e que, a partir de uma opção pelos pobres e de seu testemunho de vida, busca propostas concretas a favor de uma ecologia integral. Uma igreja com capacidade de discernimento e audácia face aos atropelos dos povos e à destruição de seus territórios, que responda sem demora ao clamor dos pobres e ao clamor da terra. A vida na Amazônia, entrelaçada pela água, pelo território, pelas identidades e espiritualidades de seus povos, convida ao diálogo e à aprendizagem de sua diversidade biológica e cultural. A igreja participa e gera processos de aprendizagem que abrem caminhos de uma formação permanente sobre o sentido da vida integrada com seu território e enriquecida por sabedorias e experiências ancestrais. Tais processos convidam a responder com honradez e estilo profético ao grito a favor da vida dos povos e da terra amazônica. Isto implica um renovado sentido da missão da igreja na Amazônia, que, começando pelo encontro com Cristo, sai rumo ao outro, dando início a processos de conversão. Neste contexto, abrem-se novos espaços em vista de recriar ministérios adequados para este período histórico. É o momento de ouvir a voz da Amazônia, de responder como igreja profética e samaritana. Continuem rezando para que o Espírito de Jesus ilumine a nós, padres sinodais, neste momento tão importante da história da nossa Amazônia e do mundo inteiro. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.